Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, meu amigo, eu vou falar de uma das séries que eu mais me apaixonei em 2020. Aquela série que eu assisti em Looping, aquela série que eu tentei obrigar todo mundo a assistir sim. E agora chegou o momento de tentar convencer você de também assistir essa maravilha. Estou falando de Zoe's Extraordinary Playlist. Eu já tinha falado dessa série em uma lista, então é só você clicar nos cards. Mas a série ainda não tinha chegado no Brasil. Porém, todavia, entretanto, a partir do dia 8 de outubro, também conhecido como hoje, a série estará disponível aí na Senhora Globoplay. Então, gente, chegou o momento. Não tem mais desculpa. Você precisa assistir esta série. É uma série muito especial que ela merece sim ser exaltada e ela merece sim que você aí dê uma oportunidade pra assistir. Só com essa introdução, eu acho que eu já puxei muito o saco da série, né? Então, vamos conhecer um pouquinho melhor dessa delicinha. Bora comigo! Zoe's Extraordinary Playlist basicamente conta a história da Zoe, como o título já diz. Uma mulher muito independente, uma mulher muito corajosa, uma mulher muito esforçada, que trabalha com computação e está sempre buscando crescer profissionalmente. Ela também é uma pessoa bem apegada com a sua família, então ela está constantemente na casa dos pais, ela é bem apegada à mãe, ao irmão e ao seu pai também, que está muito, muito, muito doente, fazendo ela ficar ainda mais chegada ali com a sua família. Porém, todavia, entretanto, as coisas nessa série não são tão simples como parece não. Por quê? Certo dia, a Zoe tem que fazer alguns exames, ela tem que fazer tomografia, e aí o técnico ali responsável por fazer este exame acaba perguntando para ela se ela quer escutar uma música enquanto o exame vai rolando. E até então, tudo bem, ele coloca uma musiquinha ali, porém, começa a ter meio que uma falha no sistema e depois disso também começa a ter uma falha no sistema da Zoe. Depois disso, ela começa a perceber várias e várias mudanças bem estranhas na sua vida, porque ela começa a meio que ler o pensamento e os sentimentos das pessoas através de música. Então, as pessoas começam meio que performar, começam a cantar para ela sem saber de nada. Então, a Zoe acaba tendo meio que vários shows particulares aí de vários amigos, familiares e outras pessoas também. Talvez o fato de ser uma série musical tenha feito você desanimar um pouquinho com esta série, mas calma, me escuta, escuta a linha aqui que eu sei do que eu tô falando. Eu acho que Zoe é uma série musical, porém, ela não é muito convencional. Não é aquele tipo de série e filme musical que fica cansativo ou nada do tipo. As músicas nessa série, elas são muito, mas muito, mas muito bem selecionadas. E as letras das músicas, elas acabam fazendo total sentido para a história da série. É muito louco como você vai percebendo os sentimentos dos personagens através da música juntamente com a Zoe. Eu fiquei, assim, muito surpresa, eu fiquei abismada o quanto as letras das músicas têm total sentido para os episódios. Gente, parece que a música, ela foi escrita para aquele momento em específico. Zoe é aquela série que é clichê, mas ao mesmo tempo não é clichê. É uma série que consegue falar de tantos assuntos muito importantes, mas sempre com uma naturalidade que acaba não ficando forçado de forma alguma. Tem vários momentos que você vai morrer de rir e aí daqui cinco minutos você vai estar chorando também porque é uma série muito emotiva, é uma série que mostra a personalidade e a história de cada um dos personagens. Então, com certeza, vai ter pelo menos uma pessoa que você vai conseguir se identificar, sim, com essa pegada dos personagens mostrarem e colocarem para fora os seus sentimentos através das músicas é muito difícil você não gostar de alguém porque constantemente a gente vai pegando, sim, muita empatia pela história de cada um dos personagens. A vibe da série é muito gostosa. É aquele tipo de série que você precisa assistir depois de assistir um episódio muito pesado de alguma série muito realista, aquela série que todo mundo morre, aquela série que, sei lá, aquela série que não tem um final feliz. Então, Zoe, com certeza, vai ser aquela sua série xodózinha que você vai gostar de assistir depois de um dia ruim, depois de um dia cansativo. Não que a série não tenha momentos tristes porque a finale da primeira temporada me fez chorar igual uma criança. Porque quando você começa a assistir a série, você começa a perceber que algumas coisas são inevitáveis, assim como o destino de alguns personagens. Então, por mais que você já espera que tal acontecimento vai rolar, você fica com um negócio no coração que, ao mesmo tempo, é um negócio bom, é um negócio que deixa o seu coração quentinho, mas você também fica triste pelos acontecimentos. Agora, eu vou apresentar um pouquinho cada um dos personagens principais pra vocês e falar o que eu achei de cada um deles. Obviamente que nós temos a Zoe, aquela menina fofa, aquela menina estilosa, aquela menina meio tímida, sabe? Que ela vai chegando devagarinho. É uma protagonista que eles não mostram ela como se fosse perfeita, pelo contrário, eles vão mostrando, sim, que a Zoe é uma personagem imperfeita, uma personagem que erra, sim, uma personagem, sei lá, gente, é uma personagem muito real pra mim. E a Zoe, ela também é muito, muito, muito cativante. Então, eu acho que a atriz combinou muito com o papel. Nós temos o Max, também conhecido como Amor da Minha Vida, interpretado pelo maravilhoso Skyler Ashton, que com certeza você deve conhecer o rostinho deste homem no filme A Escolha Perfeita, ou seja, você já sabe que ele canta pra cacete, né? Também acho que o personagem se encaixou muito bem com o ator e o personagem, ele é tão fofo, tão engraçado, ele também erra em vários momentos e ele acaba vivendo aquela famosa friendzone com a Zoe. É um casal que eu chipo muito e eu fiquei a primeira temporada inteirinha esperando e querendo que esses dois ficassem juntos. Pois é, é aquela série que sim, tem casal pra você chipar, é aquela série que sim, tem triângulo amoroso, mas calma que não é nada muito forçado, não. É uma coisa muito natural aí na história. Nós também temos a chefe da Zoe, que é a Joanne, que ela é interpretada pela maravilhosa Lauren Graham, de Gilmore Girls. Com certeza você conhece essa mulher e ela também tá incrível no papel. Na verdade, eu amo todo mundo. É aquela famosa chefe meio bitch, que não é tão bitch assim. Ela gosta bastante da Zoe, mas ela também é casca grossa em alguns momentos. Afinal, ela é a chefe ali de todo rolê. É muito legal que no meio da temporada nós temos alguns acontecimentos aí com a história dessa personagem fazendo o nosso amor e a nossa empatia por ela aumentar ainda mais. Nós também temos a Mo, que é interpretada pelo Alex, que fazia a Unique em Glee. Então, nós também sabemos o quanto essa pessoa sabe cantar e cantar muito. E eu estou apaixonada pela personagem. Ela é vizinha da Zoe. E conforme nós vamos conhecendo a história dela, a história com a religião e tudo que vai acontecendo e que aconteceu na vida dela, nós vamos cada vez criando mais e mais e mais apego. Nós temos também o Simon, que é um interesse amoroso da Zoe, mas eu confesso que foi um dos personagens que eu menos gostei, mas ao mesmo tempo eu não consigo odiar o personagem, porque, conforme eu disse, a história vai mostrando aí melhor cada um dos sentimentos. Então, a gente acaba criando essa empatia impossibilitando de odiar determinados personagens. Porém, ele me incomodava um pouco, porque eu sinto que ele usava muito o sentimento da Zoe por ele. Quando você for assistir a série, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas esse vídeo é sem spoilers, então eu não posso falar algumas coisas aí envolvendo este personagem. Nós temos a Maggie, que é a mãe da Zoe. Eu acho ela incrível e eu amo ver ela nessa primeira temporada e mal posso esperar para ver as músicas que esta mulher vai cantar aí na segunda temporada. E nós temos o Mitty. Meu Deus do céu, o Mitty. Eu acho que eu me apaixonei por esse personagem, principalmente pelo fato dele ser interpretado pelo ator Peter Gallagher, que fez o Sandy Cohen em DLC. Então, na verdade, eu só comecei a assistir esta série porque eu descobri que ele estava no elenco, né? Afinal, sou o cadelinha de DLC para sempre, então qualquer coisa que o elenco fizer eu vou assistir. Ele é o pai da Zoe e é muito legal a série mostrar a conexão que esses dois têm a maioria das cenas envolvendo esse personagem. Eu chorei igual um bebê. Enfim, gente, esta série, como vocês perceberam, é o meu grande xodózinho. Eu assisti ela sem parar e já estou querendo assistir tudo de novo porque, de verdade, ela foi muito especial no meu 2020. Se você gosta de histórias de comédia romântica, com certeza você vai se apaixonar por esta série. Ela é levinha, ela é divertida, ela também é triste, ela também tem muitos momentos, assim, bem dramáticos, mas ela também tem músicas maravilhosas, ela também tem casal para você shipar, casal para você não shipar, tem triângulo amoroso, aí tem treta nos casais, enfim, gente, esta série aí é uma loucura. Não se esqueça que a série vai entrar hoje no catálogo da Globoplay e eu espero muito mesmo que vocês assistam porque esta série merece toda a audiência do mundo. Ai, ai. Ó, gente, eu obrigo as pessoas a assistir séries que eu gosto muito, só que com vocês não dá, entendeu? Porque vocês não estão aqui do meu lado, porque se vocês estivessem aqui, eu ia sentar vocês no sofá e obrigar vocês a assistir a primeira temporada inteira, então não dá. O que eu posso fazer é implorar para que você assista esta série maravilhosa. Pode ficar tranquilo porque ela já foi renovada para a segunda temporada, então nós teremos ainda mais coisas da história da Zoe. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like bacanão aí para me ajudar e também para o YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas que estão procurando uma série gostosinha de comédia romântica. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais porque estou sempre lá falando com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Assista um Zoe's Extraordinary Playlist. Tchau! Tchau!